Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal RJ Cripto, sejam todos bem-vindos aqui no canal e a mais um vídeo pessoal. Pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um airdrop na qual a gente vai estar ganhando 10 dólares, tá bom pessoal? E também eu vou apresentar aqui o projeto para vocês, eu já trouxe esse projeto aqui no canal lá atrás, no passado, certo? E parece que eles atualizaram, parece que o projeto está ganhando forma, parece que eles criaram aí uma V2, uma segunda versão. E eu quero compartilhar aqui com todos vocês, tá bom? Antes de começar esse vídeo, só vou pedir a inscrição de vocês, se inscrevam aí no canal se vocês puderem, deixa aquele like também, que o like vai ajudar muito no crescimento desse canal e poste aí também nos comentários se ficou alguma dúvida, tá bom pessoal? Vou deixar também na descrição o link aí do canal do Telegram RJ Cripto para você entrar lá, porque tem muitas oportunidades também. Você pode compartilhar o seu link de indicação e pegar o link de indicação também de outros projetos que as pessoas vão compartilhando lá. Então top pessoal, assim você vai estar escalando mais os seus ganhos, beleza? Então vou deixar tudo aí na descrição. Vamos começar o vídeo aqui pessoal, é o seguinte, eu trouxe esse projeto aqui já no canal, lá no passado, e passou uns três dias, certo? O CEO, um gerente comercial desse projeto me chamou e me parabenizou pelo trabalho que eu tinha feito, certo? Eu achei tudo muito curioso, certo? E fiquei de boa, certo? E chegou um tempo, né pessoal? Hoje, que ele me chamou novamente, certo? Parece que eles deram forma para o projeto, como vocês podem estar vendo aqui, o Easy, né, metaverso, certo? E ele me chamou para promover esse projeto aqui, né? Então esse vídeo pessoal, estou sendo bem transparente para vocês, está sendo um vídeo patrocinado, tá bom? E me chamou para eu ser, no caso, representante aqui no Brasil, né? O primeiro representante aqui no Brasil, certo? Eu não aceitei nessa parte, assim, de ser um representante, eu vou ver como que o projeto vai se estruturar, certo? Porque ser representante é uma coisa que vai mais além, certo? Então, eu só permiti aqui, trazer esse vídeo aqui para vocês, mas sempre alertando aqui para vocês, falando que se trata-se de um conteúdo patrocinado, tá bom pessoal? Que é para você fazer a sua própria avaliação, certo? Qualquer investimento, certo? É por sua conta em risco, certo? Qualquer investimento é por sua conta em risco, tá bom pessoal? Então eu vou apresentar aqui para vocês, tá bom? E logo, logo já vou passar o airdrop aqui também para vocês, para a gente estar ganhando aqui esses 10 dólares. Então aqui, você vai ver aqui no site, venda de tokens, característica, roteiro, como comprar e a equipe. Aqui você pode conectar a sua carteira, lembrando que o EasyCoin, ele suporta aí a rede da Tron, certo? Então você tem que ter a Tronlink, a carteira da Tronlink aí, eu vou deixar o link na descrição para você que ainda não tem. É só você clicar no link, né? Criar a sua carteira, colocando ali as 12 palavras, criando uma senha também. Anote essas 12 palavras no papel, não dê para ninguém, tá bom pessoal? Só as suas palavras, certo? E ali você pode adicionar o token Easy, né? Para quando for pagar o airdrop, você pode receber, certo? E para fazer também transações também. Então como vocês podem ver, eu estou com a carteira aqui da Tronlink aqui em cima já, no meu Google Chrome. Você pode baixar também para smartphone, sem problema. Então aqui pessoal, só para mostrar aqui para vocês, aqui vai estar o contrato da moeda, tá bom? Vocês podem pegar o contrato aqui e adicionar na carteira de vocês. Eu vou abrir a carteira aqui para vocês darem uma olhada. Certo? Então você vai ver a carteira aqui, com o token já adicionado. Então vocês vêm aqui, deixa eu voltar aqui. Certo? Você vem nesse maisinho aqui, certo? Clica aqui, cola o contrato aqui, certo? Esse contrato aqui, ou escreve o nome da moeda. Certo? Fazendo isso, quer ver? Eu vou colocar aqui Easy. Easy. Aqui, o token. Aí você vai apertar no maisinho e já vai adicionar ela na sua carteira, tá bom pessoal? Então, top aí. Certo? Então aqui está na pré-venda. O investimento mínimo aqui é de 50 dólares em TRX, certo? Você pode fazer o investimento. Lembrando, não é uma dica de recomendação de compra, mas você pode fazer a sua própria avaliação desse projeto. Tá bom pessoal? Então aqui são as bolsas parceiras, na qual vai estar listando aqui, pelo menos na CoinEx Plus. Essa bolsa aqui vai estar listando aí dia 2 de junho. Eu vou estar mostrando também para vocês no Airdrop. Aqui, o que é o Easy Coin? Ecossistema Easy completo. Ao contrário de qualquer outra moeda de criptografia, possuir moeda, Easy oferece acesso ao ecossistema Easy completo. O ecossistema Easy faz parte da vida de todos para conexão, negociação, educação, entretenimento, jogos NFTs e compras. Milhões de pessoas em todo o mundo estão se juntando ao ecossistema para lucros e união. Junte-se à plataforma para fazer parte de um ecossistema envolvente e lucrativo. Então aqui tem o vídeozinho na qual você pode assistir e aqui tem a versão beta. Então aqui fala mais um pouco sobre, tá bom pessoal? Você pode estar lendo aqui também. O Easy Coin é um token de utilidade que permite que você pague em todo o ecossistema ecológico para negociação, educação, concursos, criações, úteis de NFTs e outros serviços usando seu próprio cartão de pagamento. Certo? Então aqui você pode estar lendo isso aqui tudo, tá bom pessoal? Aqui vai estar o roteiro, tá bom pessoal? O roadmap na qual o projeto está se colocando agora nesse exato momento, o avanço do projeto. Então você vai ver aqui a rodada de venda privada, já ocorreu. Lançamento da versão Easy Trader, para futuros também vai ter. Airdrop, na qual a gente vai estar fazendo daqui a pouquinho. A construção aqui com os primeiros 500 traders da Binance, certo? Aqui pessoal, você vai ver que 30 de junho de 2022 vai estar listando aí na CoinEx Plus, no valor de R$ 0,60 de dólar. Ok pessoal? Então aqui vai o avanço também do projeto, na qual você pode estar lendo também. E aqui pessoal, é como comprar, você vai ver todas as informações aqui. Lembrando que a rede suportada aqui é da TRX, então você vai ver aqui, criar carteira. Você pode estar criando a carteira, como eu falei no início do vídeo. Envie Tron para a sua carteira, você pode comprar TRX e transferir para a sua carteira. Da Exchange, da Coinbase, Binance e etc. Certifique-se de usar a rede TRX para transferir o Tron e tudo mais. Você já sabe como é que é. Aqui pessoal, você vai ver os desenvolvedores do projeto. Então todos os links aqui vão ser clicáveis, tá bom pessoal? Então aqui você vai ver o LinkedIn da galera. Foi esse carinha aqui que me chamou aqui para o desenrolo, tá bom pessoal? Para conversar e falar sobre o projeto. Show de bola? E é isso pessoal. Logo lá em cima... Calma aí, deixa eu ver se tem mais algo aqui para baixo. Logo aqui embaixo você vai ver o ecossistema Easy, né? Comandante de comércio... O comerciante Easy Team, né? Prevenda da moeda. Tem essa parte aqui também, certo? Aqui tem um videozinho, né? Tem mais informações aqui para baixo. E aqui você pode também estar entrando em contato com eles. Lembrando, né? Logo aqui em cima você vai ver todas as redes sociais também para você estar entrando. Fazendo parte também para entender um pouco mais sobre o projeto. E agora vamos para a parte mais importante aqui do projeto que é o AirDrop, tá bom pessoal? Então vou deixar o link na descrição. Certo? Vou clicar aqui. Então aqui embaixo você vai ver que o Easy é um token de utilidade que permite pagamentos no Easy Metaverse para trade, educação, útil para criação de NFTs, serviços e também pagamentos aqui em cartão de crédito, tá bom pessoal? Então aqui você vai ver que o Easy Coin vai estar listado aqui 2 de junho de 2022 e será listado nessa bolsa aqui, da CoinX Plus. Na qual eu mostrei a 60 centavos de dólar. Então vamos apertar aqui para começar, tá bom pessoal? Então aqui tem um captchazinho para a gente estar resolvendo aqui, certo? Então aqui está falando desktop. Então aqui pessoal, está falando aqui para participar do grupo do Telegram. Então aqui está o grupo do Telegram, tá bom pessoal? Só entrar aqui no grupo. Show de bola. Entramos aqui, vamos voltar. Vamos dar um check aqui. Tá bom pessoal. Então aqui o que acontece? Tem mais informações aqui na qual você pode pegar e traduzir aqui também. Show de bola? Deixa eu ver aqui. Vamos entrar aqui no AirDrop. Show. Aqui ó, por favor complete, né? Seguindo todas as tarefas, né? Para ser elegível aqui para o AirDrop. Então vamos aqui ó. Aqui ele está pedindo para a gente seguir aqui no Twitter. Então eu vou seguir aqui, tá bom pessoal? Então eu estou seguindo, você pode estar dando uma olhada na página, né? 2.003 seguidores, certo? Então você pode estar seguindo aqui todas as informações que eles vão estar colocando aqui, tá bom? Vamos voltar lá. Então aqui ele está pedindo o nosso e-mail, vou colocar aqui. Então aqui ele está pedindo o link do Twitter, tá bom pessoal? Vamos lá pegar o nosso link do nosso Twitter. Então pegando o link aqui do nosso Twitter, pessoal, a gente volta lá no Telegram. Então vou colar aqui. Show de bola. Agora ele está pedindo aqui o endereço da nossa carteira, pessoal. Endereço da nossa carteira da Tronlink, tá bom pessoal? Então vamos lá pegar. Então vou vir aqui na minha carteira agora. Então aqui, pessoal, vai estar o endereço da nossa carteira aqui em cima, tá vendo? Então vamos pegar aqui e copiar aqui. E vamos colar lá. Então aqui, pessoal, a gente termina o nosso airdrop, eles parabenizam a gente aqui, certo? Você vai ver o seu nome de usuário aqui, você vê o seu balanço de easy aqui, eu estou com 16 easy. Você pode pegar o seu link de indicação também, indicar para os seus amigos, familiares, tá bom? Então pode indicar também, certo? Para aumentar a quantidade aqui de easy na sua carteira, tá bom? Aqui você pode olhar as mídias, o seu website, Telegram, grupo, pode participar para ver aí o dia que eles vão pagar esse airdrop aqui também. Show de bola, pessoal? Então todas as informações estão aí, pessoal, bem simples aí, certo? Espero que vocês tenham concluído com sucesso também, certo? Se você gostou desse vídeo, deixe aquele like, se inscreva no canal, certo? Ative o sininho para você não perder a oportunidade como essa e poste aí também nos comentários. Se quiser pegar o link também de indicação e divulgar também lá no canal RJ Cripto, né? Fique à vontade também, beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui e até um próximo vídeo, pessoal. Valeu!